Música Sirenes de barcos e locomotivas marcaram as últimas homenagens ao ex-ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-il. O ex-dirigente do país, fechado a qualquer influência externa, morreu de parada cardíaca há pouco menos de duas semanas. O filho mais novo de Kim Jong-il, treinado vários anos para suceder o pai, foi declarado líder supremo da Coreia do Norte, diante de uma enorme concentração militar. Kim Jong-un perpetua a dinastia que começou com o avô fundador da Coreia do Norte comunista. A TV estatal exibiu as imagens de milhares de soldados aglomerados na capital Pyongyang. Três minutos de silêncio encerraram a cerimônia, que pôs fim ao luto nacional de 13 dias pela morte do ex-ditador. Kim Jong-il comandou a Coreia do Norte com mãos de ferro durante 17 anos. %? A-��-r-ac-p motivatório que ficou.